1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Já, uai! Ele chega a morder tudo É, uai É nóis É, uai É, uai 4, 1, 2, 1 É, uai 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Ah, não... Boa! Do, 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 dee, bo! . 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 Tocada! Nossa senhora! Ah, caralho! Tocada! 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 Tocada!